Helado! Senhoras e senhores! Avestados! Está começando Pior Não Fica! O Talk Show do Jiriri! Pediu pra parar, parou! Estou hoje aqui para contar uma piada enviada pelo nosso amigo Chiquinho do Maranhão, o conhecido cara de joelho. Chiquinho, eu gostaria de dizer que você realmente mandou uma piada totalmente sem graça e hoje nós não vamos poder contar ela, mas na próxima quem sabe, se você mandar uma engraçada. Hoje estão recebendo esse abestado que toda semana lança um CD, mas hoje é diferente, ele está lançando um CD, mas só de regravações. Mortinho da filha! Quero dizer pra você que é uma satisfação fantástica entrevistar você porque você só vem nesse programa aqui! Eu queria que você cantasse uma música de regravação pra ver qual é a música assim... Eu e achi em frente e chorou... Tô aqui hoje que a produção me presenciou com várias calcinhas, coisas lindas, calcinhas de todas as cores. Mas eu gosto mesmo dessa banda Calcinha Preta. Me fale sobre vocês aí, quantos anos? Calcinha Preta vai pro vigésimo ano já. Já, cara? Eu fico feliz, eu tô com uma coceira no ovo aqui porque é... Mas é no direito ou no esquerdo? É no direito. Quero que vocês respondam com sinceridade. Como é que vocês vêem a separação daquele grupo de forró, aquela banda, aquela mulher que canta fazendo assim... Ali não é forró, ali é Calypso. Calypso? Quem traiu quem? Quem foi que pisou no canto errado, que sentou numa corra que não... Eu acho que não houve traição, não. Houve o quê? Eu acho que houve uma... Acabou, né? Saturou o casamento. Alô, me traiu. Acreditei. O ser humano é que trai, Alô não trai, não. Vamos receber esse garoto. É o doutor Manja. Ele cuida de chibata. Tudo bem? Doutor? Não, só faça um pouquinho. Eu não tenho nada contra. Inclusive, hoje eu vou comer o c*** do anão depois que eu sair daqui. Mas estamos conversando só com isso aqui. A gaguinha. Você acha que ela gosta de chibatinha pequena ou chibata grande? Assim, põe a cara dela. Vira de lábio, pô. Eita. Pelo tamanho do papo, cabem até as bolas. Fafá de Manaus! Devagar! Vamos para um quadro bacana. Calcinha ou cueca? Esse artista aí, um grande comediante. É cueca ou calcinha? Cueca. Cueca. Tem certeza? Eu tenho minhas dúvidas. Mas é o quê? Ele quer cueca ou quer calcinha? Não, se ele é cueca ou é calcinha. Calcinha, calcinha. Calcinha, calcinha. É calcinha! É calcinha! É calcinha! Vamos passar para o próximo aí. Cueca. Cueca ou calcinha? Ela usa calcinha. Não, ela é cueca. Cueca. Calcinha. Não, a chá é tão linda. Mas ela gosta de calcinha. Cueca ou calcinha? Calcinha, calcinha. Essa aí também eu tenho minhas dúvidas. Daqui do programa, ele falha grosso, às vezes afina. Calcinha. Ah, calcinha. Calcinha. É calcinha. Tu é um baitolha, tu é baitolha. Eu já peguei. É baitolha. Ele é casado. Vou casar. Infelizmente, porque eu sou apaixonada por você. Então, ele dá um abraço aqui. Dá um abraço. É porque é quase do mesmo tamanho, né? Por isso que ela gosta. Tá ali, né? Neste momento, estou recebendo uma mulher fantárdica que vai passar coisas boas para você que quer viver mais. Cintia Garro. É isso mesmo? Correto. Corretíssimo. Cintia Garro. Inclusive, meu apelido é si, né? É cigarro. Me diga uma coisa. Uma jovem quer correr 12 quilômetros. Dê uma explicação como é que faz. É uma dica muito simples. A pessoa pega, fuma três maços de cigarro, um atrás do outro, 600 cigarrinhos, antes de correr esses 12 quilômetros. Você não tem medo de levar um processo no seu rabo? Você incentivando as pessoas de casa a fumar três maços de cigarro e tudo? Não. Três maços é só para correr. São 26 maços, que equivalem a 497 cigarros. Pelo amor de Deus, não entra na onda dessa mulher, não. Vocês vão se acabar os cigarros no gulumim da gente. A senhora vá para a casa do c... Se suma daqui para ensinar coisa para os outros aqui, para os jovens aqui. A senhora se retire. Não pise mais nesse programa. Se pica. Passa para as pessoas. Gaguinha, tira essa égua daqui. Se pica. Tira essa égua daqui. D-d-d-d-delinha, minha irmã. Ó. Ela é para curar a gagueira. Três maços de cigarro. D-delinha! Pra você parar de gaguejar. Se pica. Se pica. Se pica. Se pica. D-d-delinha. D-d-delinha. Cachaceira. Me mostre outra regravação que eu gostaria de perceber. Porque na sua voz é diferente. Uma que está estourada. Uma que está estourada, vamos. E vai na garrafa. Desceu o cabelo. Já desceu. Na garrafa. Na garrafa. Ele tá ali chorando. Cara, tu é fantástico, bicho. Sinceramente. Será que não dava pra tu dar um tempo desse programa e outro não? Vamos receber agora este garoto que eu nunca vi falar nesta criatura. Rosinei. Rosinei. Prazer, garoto. Prazer, Rosinei. Quero dizer pra você que nunca tinha visto falar no seu nome. O que é que você faz? Me explique, pelo amor de Deus. Trabalho com obra. Faz o que com obra? Faço pedras, pedreiros, né? Você sabe fazer alguma imitação? Você imita o Tony Ramos. Ah, eu vou tomar carne, eu vou comer carne. Hã? Comer carne. Comer carne? É. Muito fico, né? Sem imitar também a Rosa Moré Mortinho. Ah, Marito, vem aqui. Ei. Tu não tem vergonha na tua cara, não? Sai, não olha nem pra trás. Some, desaparece. Filho de uma égua. Como é que a pau do senhor manda um negócio desse? Cachaceira. Estamos recebendo hoje este grande empresário. Boa noite. Boa noite. Você não tem cara de empresário. Você tá muito estranho. Eu não percebo muito, mas eu vejo assim, pelo seu jeito, você não tem cara disso. Quem é você na realidade? Como é o seu nome? Roberto. Que Roberto? Roberto Justo. Bicho, coisa horrorosa, velho. Olha a cabeça do seu poste, hein? É que tá justo a roupa, viu? Olha a bunda do cara, mano. É a bunda dele. Perdeu seu time, time, quer me encontrar mais na balada, time. Na área VIP com as novas derramando o isquivão de caixão. Perdeu seu time, time, quer me encontrar mais na balada, time. Solteiro sem ninguém pra atrapalhar, e você de blá, 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 perdeu seu tempo, tchau, vou desligar. Perdeu! Vocês não são a primeira banda que eu conheço com o nome de calcinha, não. Entra aqui, a verdadeira calcinha aqui. Entra aí. Meu Deus. Sabe que grupo é esse aí? Calcinha marrom! Tá malado. Gaguinha, é verdade que lhe pegaram de novo? Eu não sabia. Caramba, vamos ver então aí. Eu sou o Oscar Magrônia, vocês me conhecem, da Casa de Tolerância. Aqui eu tenho uns meninos que eu trabalho. Olha essa menina que maravilha, que delícia. Aqui é Cachuça Milene. Vamos lá, Gaga. Ela nega que trabalhou na casa. E eu, como trabalhei na casa, eu sou testemunha. Eu ouvi ela trabalhando lá. Ela fez até mais barato que eu. Se ela chorar, ela ganha. Se ela não chorar, ela não ganha. Exatamente. Oscar Marrone. Tudo bem, garoto? Tudo bem, como é que você está? Você veio pra fazer uma denúncia, porque você é polêmico. Uma menina que trabalha comigo, disse que estaria aqui hoje pra contar uma denúncia muito grave aqui no seu programa. Olha ela aí, belíssima. Minha Nossa Senhora. Faz muito anal essa aí. Que corpo lindo, viu? Essa aqui eu... Que corpo lindo. Qual é a denúncia? Na verdade, assim, não é nem minha a denúncia, né? Eu vim como testemunha do meu patrão. E eu não tenho pudor. Eu sou do interior, vim pra cidade grande. Minha mãe sabe o que eu faço. Minha família toda sabe. Agora, tem gente que não assume. E assim, de dia, tem gente que usa roupinha, né? Vai pra faculdade, é menininha de família. Põe um blazerzinho preto, calça até embaixo. Põe. Aí, à noite, ó. A madeira lá, fumando à noite. Caquinho, você é rapariga! Eu nunca tive... Você trabalhou na minha casa. Você trabalhou na minha casa. Ela faz um show de striptease de foca. Você quer deixar falar? Ela vem toda assim e vai tirando... Quer deixar falar? Você, 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 você me conhece da onde? Que eu nunca pedi uma xipode na feira. Ontem, você pegou cinco mil reais e trezentos lá. Passou no bordo de hoje. Isso é mentiroso! Viu? Fez sua cara! Fez sua cara! Só cuidou perdido! Quer que eu fale as coisas que eu sou? Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar! O pessoal deu lá ontem, ó. Aqui, ó. Eu faturei com ela aqui, ó. 10, 12, viu? 10, 12, só porque... Você, 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 você... Você, 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 você... Eu não tomo nada, não, velho. Vai, 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 vai. Não, não, velho. Toma! Vem seu vagabundo. Vem, ó, ó, lá, 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 lá. Não tem outra coisa, mas é pra colocar no lá, não? Oi, Fernanda. Tem gente que tá querendo pegar a carreira na Bahia, viu? Eu tô toda, tá falando sério. Ela falou mesmo que você tá ameaçada. Essa, 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 essa... Não tá dando certo, não. Vou te dar um conselho, porque eu preciso ir embora, amiga. Deixa eu te dar um conselho. Um toque de amigo só. Um toque de amigo. Baixa o preço. Eu sou sua amiga. Você tem inveja, porque eu dou mais que você. Você tem que baixar o preço. Meu Deus do céu! Minha mãe tem 80, 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 80... É velha pra caramba, velha pra caramba. Quanto tem? Meu Deus! 88 anos, sua mãe? É, sim. Nossa, imagina a vergonha dela. Uma coisa mal Courtini, né? Eu tinha medo não, ela tem mamãe. Você ainda ganhou! Ela ganhou! Ela ganhou! Ela é demais! Ganhou! 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 Você acaba de ganhar! Abre, abre! Ai, cara, que coisa linda que ela ganhou! O vibrador! O vibrador! O vibrador! O vibrador! Já tem que perdi para não! Não, mas não! Cripturador de frutas, Vitor. É um mix! Bapê sucos, frutas... Ei! Não beija o靭imento nele para o vibrador. Ela não quer já tem uma coleção. Preciso disso só umです aponente! Se você quiser usar como vibrador, é só ligar na tomada? Aí, galerinha, até a semana que vem. É com você, Jurita, cabeça de nós todos. Valeu, cabeção!